Eu vou estudando e eu vou progredindo a minha alimentação, né? Se vocês voltarem ali no Instagram, no Facebook, postagens antigas, era um prato muito colorido, em grãos de todos os jeitos, e uma variedade, um monte de fruta e um suco por dia. Minha saúde, ela não estava tão otimizada quanto está agora que eu sigo uma alimentação densa, rica em proteína e micronutrientes. E eu não sei se você sabe, viu? Mas casa que? Os alimentos animais, eles são os alimentos mais ricos em valor nutricional. E não é à toa que a gente digere muito bem. Então aquilo que saiu lá num documentário Netflix, que fica resíduo no nosso intestino, que a gente nem digere carne de veia, é mito. O nosso intestino maior é o delgado, é onde a gente suga e digere muito bem as carnes. O que tem muito resíduo é lá no intestino grosso, que a gente não consegue absorver e digerir tanto as fibras, né? Saladas, legumes e frutas. Então assim, não tem como, né? E já a ovelha e outros bichos, assim como a vaca, o intestino grosso é o maior, onde elas conseguem fazer uma super transformação do capim em gordura saturada, em proteínas, pra montar aquela estrutura de animal. E aí por que você não escuta isso em Globo Repórter Fantástico? Porque vai ter patrocínio sempre de indústria. A indústria é muita gente boa. Ela quer colocar aquilo que ela produz, grãos integrais, tocados integrais. Tem muita interferência no Ministério da Agricultura. E se a gente não fizer o nosso papel de formidinha, as coisas não vão mudar. E as pessoas estão cada vez mais doentes, gente. Ou, para pra pensar, lá a Bisa, 100 anos atrás, 200 anos atrás, que sabia pensar sobre caloria? Sobre gordura, proteína, carboidratos? Sobre detox? Sobre alimentos da moda e suplementos? Nada disso. Era comida de verdade. Era ovos fritos. Era um queijo bem gostoso. Uma couve na manteiga. Uma feijoada. Uma carne gorda. Uma leitou. O frango assado. Gente, ou a gente tá alimentando a doença, ou eu tô alimentando a saúde. Somos o que mais praticamos. Eu sei também que é importante, sabe? Considerar a permissão. Eu não falo sobre viver no extremo. Quem me acompanha aqui sabe. Eu falo em todo vídeo, quase. Inclua permissão quando valer a pena. Esteja consciente. Mas assim, dá uma limpada primeiro, sabe? Vive uma abstinência. Reestabelece o seu controle sobre si. Aí sim, depois, você pode ir incluindo permissão. Eu vivi isso também. E quando eu vejo que minha imunidade tá um pouco ali, eu falo, opa, não, não vou nem abrir a sessão. Mas quando eu tô me sentindo forte, eu me permito ali algo específico. Um pão de queijo, algo assim, sabe?